A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo, o Salmo 119. Tem passagem aqui que a gente não entende muito, mas estou fazendo a minha parte. Sentindo o coração de fazer, Deus mandou, estou fazendo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu like. Você que não é inscrito, é só clicar em inscrever-se, você já fica inscrito. Deixe seu nome nos comentários, seus pedidos de oração para me orar. Coloque os pedidos para me orar. Estou orando por todos os inscritos, até agora é o final de janeiro, já está afindando. Estou orando, mas vou continuar orando. Era o propósito que eu coloquei no coração para ter 50 inscritos. Deus vai abençoar ainda, falta hoje 29, 3 dias. Deus vai enviar mais 8 para completar os 50. Tem 42 inscritos. Deus abençoe você, tenha um bom dia. Estou orando por você. Aqui, vou ler agora a terceira parte que dá. O Salmo 119. Já fiz uma, já fiz duas e a terceira. Diz assim. Faz bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino da terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar o teu juízo em todo o tempo. Tu repreendes ásperamente os soberbos e amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o próprio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se concluíam, concluíam, não, concluíavam, não sei que nome isso aqui. E falavam contra mim. Caluniavam, é isso. Caluniavam, desbotaram errado. O teu servo meditava em teus pensamentos, teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, os meus conselheiros. Os meus conselhos. E os meus conselheiros. Então, essa palavra aqui, eu acho que é a pessoa que se inscreveu. Não foi Davi. É o servo de Deus que escreveu essa parte aqui. Né? Sou pregui na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Aqui, aqui, Deus está falando, né, com essa pessoa. A minha alma está quebrantada de desejar o teu juízo em todo o tempo. Isso aqui é o servo de Deus que fez. Tu repreendes ásperamente os soberbos, né? Ele repreende os soberbos, os amaldiçoados. Então, Ele está pedindo aqui para tirar dele o opróbrio e o desprezo, porque Ele guardou o testemunho do Senhor. Amém? Então, se ele é essa palavra e medita nessa palavra. Em nome de Jesus. Deus está falando aqui com essa pessoa que fez essa parte aqui, ó. Guimel, Guimel, não sei quem é. Na Bíblia, cada um... Nessa Bíblia, cada parte diz uma pessoa que escreveu, né? Está vendo aqui, ó. Cada parte, cada mensagem é uma pessoa que escreve, né? Eles não eram profetas, não sei, na verdade, quem são eles. Amém? Deus abençoe você. Medita nessa palavra. Esteja firme com Deus, buscando a Deus, orando dentro da Bíblia. Se consague, se arrepende de todos os pecados. Deus está pedindo arrependimento através do profeta Elias, que está andando na terra. Procure ele no YouTube, o profeta David Owe, que ele é o Elias na terra, que está preparando a igreja para o arrebatamento. Não posso deixar de falar. Às vezes eu me esqueço, mas... Amém, meus irmãos? Então, você que está assistindo meus vídeos, pode não achar muito incentivado, como se diz, nesses vídeos, mas é a palavra do Senhor, né? Tem partes aqui que eu vou ler, que ele é muito mais forte. Então, aqui também diz, ó. Enquanto os príncipes se calunhavam e falavam contra mim, o teu cérebro meditava nos teus estatutos. Está vendo? Palavra forte. Enquanto as pessoas falam mal da gente, a gente está buscando a palavra de Deus, está fazendo, pregando a palavra, fazendo... Amém? Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Vou orar por todos os escritos. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, abençoe todos os escritos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos que estão aqui nessa folha, Pai, que sejam abençoados. Visite todos os escritos, Pai. Em nome de Jesus, todas as pessoas que se inscreveram. No canal do Pai. Tem pessoas aqui que não deram o nome, mas tem 42 inscritos. Tem muitos espalhados aqui pelo meio nessa folha. Ó, Pai querido, abençoe a todos eles. Renovar, fortalece, dê vida, dê saúde, prospera. Repreende todo o mal, todo o vírus. Coberta com o teu sangue, eles, para não contrair o vírus, Pai. Entrego a vida deles nas tuas mãos, Pai querido. Abençoe a todos eles, só salva a necessidade de cada um. Abençoe a todos os escritos, Pai. Todas as famílias. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estou orando. Todos os dias de noite eu apresento aquela folha. Os nomes. Tem muitos inscritos aí que não deram o nome, né? Então, estou orando direto, assim, pelos inscritos só, né? Amém. Deus abençoe você. Hoje é sexta-feira. Já afindou uma semana. Tem mais uma semana. Amanhã é sábado, domingo. Domingo, não sei se vou fazer vídeo, mas tudo bem. Se Deus me tocar, eu faço. Estou lendo essas partes do 119, mas se Deus tocar para fazer outro vídeo diferente, eu vou fazer, meu irmão, né? Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite, tá? Não se esqueça de dar o like. Deixar os pedidos. De se inscrever. Você que não aceitou Jesus e ainda aceite, entrega a sua vida ao Senhor Jesus em qualquer tempo. que está prestes a buscar a sua igreja. Jesus está prestes a buscar a sua igreja, né? Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.